Oi minha gente, aqui é Alcione e eu estou aqui com a galera da Biscoito Filo, na verdade, pra dizer a vocês que vem aí um novo CD e DVD de grandes encontros, com grandes participações de Lenin, Jorge Aracão, Maria Britânia, Dilma Logueira, só a gente dá pesada. Depois eu conto mais.